POPSTATION Oferecimento Porto Seguro Conecta Conrad, Punta del Este, Resort e Cassino Eurobike Audi Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos Popstation 11ª temporada Entrando no ar aqui pela Band E agora em setembro eu mudo o discurso Porque estamos pertinho de completar 12 anos no ar E grandes novidades estão vindo por aí, não percam A gente está entrando no ar no oferecimento de Porto Seguro Conecta A operadora celular da Porto que está revolucionando o mercado Gente, a qualidade do serviço Porto Seguro E aí por exemplo, o Conecta conforme você vai pagando sua conta Vai gerando pontuação que depois você troca por benefícios Um deles, por exemplo, é quando você for contratar ou renovar o seguro alto do seu carro Você pode ter um belo desconto ou zerar o seu seguro Outra coisa que o Conecta tem que é muito bacana Um aplicativo onde você acompanha minuto a minuto o que você está consumindo na sua conta telefônica Quanto SMS você já usou, quanto de internet, ligação interurbana, local e por aí afora De forma que quando a sua conta chega você não toma surpresa E aí enfim, são grandes serviços que a Porto oferece com o Conecta E se você perdeu a entrevista do Thiago Galli, que é o gerente geral do produto Ela foi popular semana passada no nosso site, no link blog e também no Facebook Na nossa fanpage tem a entrevista onde ele explica tudo isso mais um pouco Converse com o seu corretor de preferência e ele vai te explicar muito mais sobre o Conecta E agora nós vamos para a Patagônia Chilena, Puerto Natales Continuar falando na nossa temporada de inverno 2014 E hoje o assunto é gastronomia Chefe Mauro Pino do Índigo Bainói Rotos vai mostrar para todos nós as suas criações Vamos lá? Bom pessoal, muito bem-vindos mais uma vez a Patagônia Chilena Estamos no Índigo Bainói Hotéis, que é uma rede muito legal E eu apresento para todos vocês Mauro Pino Isso Nosso chefe do Índigo, que tem um pezinho no Brasil Isso, são meio uma mistura Uma mistura interessante, pai brasileiro Mãe chilena Pai de São Paulo, mãe chilena de onde? Santiago De Santiago, e você nasceu? Santo Antônio, perto de Santiago, moro e meia no mar Na costa Na costa Isso Gente, seguinte, nossa proposta aqui é mostrar para vocês um pouquinho da gastronomia local E o Mauro fez na verdade um menu degustação para a gente muito interessante Que começa com, bom, primeiro, usamos sempre os produtos locais da zona que são quais? O salmão, a centoia, o cordeiro Esses são os principais Os principais Isso Aí você, de entrada temos o que? O ceviche, que é feito de salmão, com isso camarão com alho e um pouquinho de carne, de filé também Você estava me explicando que você está fazendo um ceviche diferente, por exemplo, porque as pessoas normalmente podem comer no Peru, alguma coisa assim O que tem de demais? É um molinho que a gente faz, né? A gente faz um molinho com um pouquinho de côngrio, que é um peixe que se dá só na região do Pacífico, no Chile E um limão, pimenta verde e vai jogando isso aí, vai Fica na hora Enquanto você está falando, vocês estão vendo E aí o que eu achei muito legal nessa experiência gastronômica de entrada com o ceviche É que você, como você falou, você colocou carne, você colocou camarão Essa mistura da carne com o peixe é interessante, não tinha feito ainda, hein? Sim, a mistura da terra e o mar também é muito bom O zucchini também Hum, temos o zucchini, a abobrinha Isso É, muito bom Muito bom, fica muito bom, a mistura fica boa Tá, daí, prosseguindo a nossa experiência, passamos para? O salmão Ah, o salmão, e o salmão tem um detalhe da pedra que é interessantíssimo Isso, que é uma técnica, é uma técnica de coxão que era feita pelos indígenas Mapuches Isso é chamado na língua deles, kankankura Kankankura Isso, é uma pedra quente e vai jogar o peixe em cima da pedra E isso ajuda na coxão do peixe Ajuda o peixe a acabar de cozinhar O que você usou? Tem algum molho, tem alguma coisa? Ou ele é mais deixar o sabor do peixe e sobressair? Como que você prepara ele? Isso, ajuda muito, além disso, acompanhamento, a guarnição, é mote Não sei se vocês conhecem o mote lá, né? Mote, que que... não lembro o que é Trigo Ah, ok Trigo É feito de trigo, é quase um risoto Ah, verdade, tá É feito com mote, fica muito bom Não, e a questão dele estar na pedra e ainda com a fumarola chegando, assim, fica sensacional Gostei muito, normalmente não é meu peixe preferido, mas estava super suave Gostei Depois nós prosseguimos para o que está na mesa ainda Que é um cabrito E aí o cabrito é o cordeiro O cordeiro Então o cordeiro é o produto local Então a gente tenta pegar ele e dar uma distinção, né? Não fazer a mesma coisa sempre Ele não abraça, senão que a gente faz ele com um pouquinho de vinho também Um pouquinho de vinho tinto Dá uma nota ótima Como mais você faz o cordeiro? Dessa forma, com a batata rústica, como mais? A melhor forma é essa e a na braça, né? No fogo Que é bem diferente do que a gente faz aqui, ele tem que ser feito no campo, né? Aham Demora mais ou menos quatro horas também É, porque eles fazem aqui o cordeiro no pau, né? Como os gaúchos fazem, fincam, fazem o fogo e aí vai E aí pra finalizar, você vai fazer o quê? Então a gente vai fazer uma sobremesa, que é uma representação do perito moreno Que é o glaciar que a gente tem bem perto aqui E você vai ver, tá muito bonito E vai, quais são os ingredientes? Tem sorvete de vanilha e o perito moreno mesmo é feito de chocolate branco Chocolate branco imitando um glacial Isso mesmo Ah, eu quero ver, isso eu vou ver E o calafate só, explica Então o calafate é um fruto vermelho que a gente joga no pico-ságua Mas depois experimenta isso, mano O fruto é daqui? É daqui Da zona? Da zona E aí mistura com o... Com o sabor já feito, o calafate A Jaqueline tá preparando pra vocês, enquanto a gente tá conversando Vocês tão vendo o calafate sour Gente, assim, se deixar, a gente fica conversando Mauro, uma simpatia Aliás, eu quero agradecer demais toda a equipe do Índigo, mais uma vez Bainói Hotéis Uma rede chilena, uma rede chilena muito legal Então é uma rede de hotéis bem diferenciadas Esse hotel tem um projeto, uma arquitetura, meu, muito, mas muito legal E sobre isso eu vou falar com vocês ainda na nossa série de gravações por aqui Por hora, ficamos e em breve volto com mais Pop Station Pop Station Oferecimento Avianca Vocês conheceram o chefe Mauro Pino Metade brasileiro, metade chileno Porém, loquegana Es la gastronomia A fusão deu muito certo A comida dele é excelente Vá conhecer a Patagônia chilena O Índigo, Patagônia Pertencente à Rede Noi de Hotéis Fica em Puerto Natales E de lá você tem uma base muito boa Pra fazer grandes passeios Quero mandar um super beijo pra Michelle Weinbaum Nossa diretora de marketing da Rede Noi Pra Lynn Thornton Que é a chefe de excursões do Índigo Patagônia Ou seja, quando você chegar lá Você não precisa se preocupar com nada O hotel te oferece todos os guias As excursões Você vai tranquilo Vai pra curtir Então entre nos sites que estão aparecendo na sua tela E faça uma boa viagem Olha, a temporada de inverno tá sensacional Tá bastante frio Tem bastante neve Ou seja, pra nós brasileiros Que não temos essa paisagem Vale muito a pena Tenho certeza que você vai gostar Agora faz o seguinte Sai daí não Porque eu volto já já com mais Pop Station Depois do intervalo Tchau 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 Tchau